Birigui, 4 do 12 de 2003, 11 e 15 da noite. Estou dentro de um ônibus de viagem na rodovia Marechal Rondon, seguindo rumo a São Paulo. Graças ao meu bom Deus, consegui. Após quase oito anos de lutas dentro dos presídios e dentro de mim mesmo, consegui. Alcancei o que todos os internos do sistema buscam, a liberdade. Uma palavra pequena, mas com um grande significado. Ainda não estou acreditando, mas é verdade, ou melhor, espero que seja, pois já tive vários e vários sonhos com este momento. Mas esse é real. Mas o barato é tão louco que parece que por pouco essa liberdade não é interrompida. Acontece que cantaram 14 liberdades lá na colônia no dia de hoje. Três aqui do interior e 11 de São Paulo. Os do interior seguiram o seu caminho e nós o nosso. Mas acontece que tem ladrão que é Freud. É só estar livre e já começa a aprontar. Alguns começaram a beber um pouco e pela falta de costume, rápido se embriagaram e começaram a dar trabalho na rodoviária mesmo. Logo depois, o ônibus chegou e esses mesmos começaram a debater com os PMs que estavam por ali e entraram no ônibus e começaram a bagunçar. Hã, não deu outra. Daqui a pouco chegaram três viaturas e começaram a pegar os nomes dos que estavam de condicional. E o barato já foi endoidando. E os malucos debatendo com os guardas. Até que os PMs se atacaram e começaram a dar várias borrachadas nos malucos. E botaram logo os quatro que estavam mais afoitos para fora do ônibus e passaram de um em um dos homens que ainda estavam no interior do ônibus perguntando se também estavam saindo da prisão. E os que respondiam sim também eram levados para fora. Logicamente, eu respondi que era passageiro normal, pois não estou moscando e também não acho justo ser atrasado por uns vacilões inconsequentes que não sabem dar valor à liberdade. Mas os dois também fizeram o mesmo. Mesmo que eu estão aqui voltando para os seus lares. Os outros que desceram foram todos levados para as delegacias de Arasatuba, onde com certeza vão tomar logo um pau dos coxinhas e vão também levar uma canseira para serem liberados. E isso se o delegado não quiser atrasar a deles. Mas é assim mesmo. Quem não pode dar essa sou eu. E assim eu vou finalizando tanto a minha caminhada no sistema, no crime, no sistema, quanto no crime, quanto também essas páginas. E só o que posso dizer mais após tantos dias de detenção é, e vai sofrendo ladrão.